Não enfrenteis quem é malvado, pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Olho por olho, dente por dente, é um preceito tão antigo quanto a humanidade, colocado em prática nas relações humanas até os dias de hoje e até com mais evidência. Me fez o mal, eu retribuo com o mal. Me fechou a cara, eu fecho a cara também. Não me valoriza, eu também não valorizo. E aí a gente vive num mundo de disputas, de inimizades, de conflitos, de vingança, porque há várias formas e maneiras de se vingar. A vingança da frieza, da indiferença, dos maus tratos, a vingança da briga, das guerras, das competições, das disputas. Todas elas destrói o mundo, destrói o nosso coração, destrói a nossa saúde, destrói as relações e as convivências humanas. A ordem de Jesus para nós é não enfrenteis quem é malvado, não compartilhe com o mal, não se contamine com o mal do mundo. O mal que o mundo quer injetar em nós, me fez mal, eu também faço mal. Ora, o que está em nós não é o mal, o que está em nós é o bem, o que está em nós é a graça, o que está em nós é o perdão, é a misericórdia. Ou nós não trazemos Deus em nós, ou nós não recebemos Deus em nós, ou não temos a vida de Deus realmente na nossa vida. Essas questões são fundamentais. É isso que define se somos de Deus ou se somos mundanos. É a mentalidade que temos, é a cabeça que temos. Talvez você diga, ah, mas eu ainda não cheguei a esse ponto. Então chegue. Lute para que a nossa mentalidade não seja a mentalidade do mundo. Porque essa mentalidade mundana é que destrói todas as coisas. Não nos contaminemos pelo mal, mas transformemos o mundo pelo bem de Deus que está em nós. Não é ser ingênuo, bobo, como muitos querem entender que devemos ser. É não se contaminar pelo mal. É não deixar que eu me torne mal porque o outro me fez mal. É eu mostrar que o que está em mim é maior do que aquilo que está no mundo. No mundo está o mal. Em mim, eu quero que seja sempre o bem, a graça e o reino de Deus. Deus abençoe você.